Olá meninos e meninas, acompanha aqui o canal. Olá pra você também que está chegando aqui pela primeira vez. Como é que foi o carnaval? Tudo bem? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Leandro de Sábado, o volante argentino que até o momento mudou o meio campo do Vasco. Pra gente seguir, já sabe né? Já deixa o like no vídeo, dá aquela fortalecida e se inscreve no canal porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do conteúdo, que você gosta do material que a gente produz aqui no canal. Então se inscreve, deixa o like e ativa as notificações. Que homem se tornou para o Vasco Leandro de Sábado? Contratado no fim do ano passado, não era tão conhecido no Brasil né? Jogou no velho de Sátio da Argentina desde 2010, subindo ali das categorias de base do clube. Lá ficou até 2017, revezando ali o banco, titularidade, até se firmar em 2015 um dos pilares do time. Isso acontece com quase todos os jogadores que sobem da base. No fim do ano passado, aceitou o projeto do Vasco na Libertadores. Veio para o lugar de Jean, que era um dos maiores jogadores de bola do último campeonato brasileiro principalmente, né? Mas com uma saída ali de bola de nível baixo, vamos dizer assim. O Vasco precisava de um homem que tivesse uma certa versatilidade. O balanço argentino chegou não só para dar aquela experiência no meio campo, né? Aquela sagacidade, mas também ajudar na ligação entre os setores de defesa e ataque. Era uma coisa que o Vasco estava carente demais. Uma boa marcação, uma boa saída de jogo. Era o que o Zé Ricardo pedia para a diretoria. O melhor exemplo disso foi nos jogos contra o Concepciono, né? Pela Libertadores. Uma aula dentro de campo. Falei isso nas minhas redes sociais. Fazendo o jogo girar, iniciando as jogadas de frente e sendo rápido nessa função, né? Claro, sem a remônia da marcação, que é o seu principal ponto. Me arrisco a dizer que o volante foi a melhor contratação do Vasco até o momento na temporada. Em pouco tempo, o cara se tornou o homem do clube, tá? Claro que não vou tirar a vaga do Martins Silva, tá? É cedo, tudo bem. Mas é um casamento que está iniciando, que pode durar muito e evoluir bastante com o passar do tempo. Se vocês gostaram dessa pequena análise de The Sábado, deixem o like no vídeo, que eu vou saber se vocês curtiram mesmo, tá bom? Se quiserem mais vídeos assim aqui no canal, comentem o nome dos jogadores que vocês gostariam que eu falasse, que eu analisasse aqui no canal, tá bom? Aproveito para convidar todo mundo a me seguir nas outras redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. É importante a gente manter essa relação. É só me marcar lá, trocar essa ideia. Eu sigo vocês de volta e a gente troca essa ideia. Para se inscrever no canal é muito fácil. É só clicar nessa bolinha aqui na tela. É pronto, mole, simples, fácil, tranquilinho para você. Valeu pela audiência de sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.